Na área rural de Pinhão, que fica na região central do estado, um homem morreu depois de ser atacado por sete cães da raça Pitbull. Segundo informações da polícia, a situação aconteceu quando a vítima entrou em uma propriedade próximo ao sítio onde morava. As equipes acreditam que os cães tenham passado por baixo da porteira e atacado o homem que chegou a ser atendido pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos.